É top de linha, é sem limite, é turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor, quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor, quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor, fica com todo mundo e não se apega com ninguém Ô mulher, você olha, me faz o seu refém, me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão É top de linha, é sem limite, é turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor, quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor, quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor, fica com todo mundo e não se apega com ninguém Ô mulher, você dói lá, me faz o seu refém, me faz o seu refém, me faz o seu refém Se cumprir pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se cumprir pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Essa é cabelo e borró, tudo bem, volume 3 A CIDADE NO BRASIL